Música Bem vindos ao Mais Chupa do Presta No programa de hoje eu vou falar sobre quadrinhos nacionais Dia 30 de janeiro é o dia do quadrinho nacional Vários canais fizeram vários eventos e foi bem interessante Inclusive está acontecendo um evento ao longo desse mês de fevereiro De forma digital obviamente Mas que é da biblioteca de Campinas, da biblioteca municipal de Campinas Eu vou deixar o link aqui embaixo Vale a pena procurar, são várias lives que estão ocorrendo pelo Youtube E se vocês não assistiram as lives ao vivo Vocês podem assistir todo o debate que vai ficar no canal Também é possível encontrar esses autores É uma ideia bem bacana para dar continuidade a um projeto que já existe desde 2015 pelo menos Que eu lembro desde 2015 todos os anos tem esse encontro aqui em Campinas Quando puder, a gente puder se encontrar mais uma vez fisicamente Venham, se estiverem, morarem perto da cidade Ou estiverem passando pela cidade Vale a pena ir à biblioteca de Campinas, biblioteca municipal Ela fica atrás da prefeitura E ela tem uma gibiteca bem interessante, bem bacana E sempre recebe coisas novas Bem, nesse programa eu não fiz na época porque eu estava viajando Eu estava na casa dos meus sobros E agora vamos fazer o primeiro programa de fevereiro Como quadrinhos nacionais Eu já tenho mais de 50 programas Então acompanhe todos Para esse episódio eu trouxe Atene Escarlate, da Draco Heldeng, Pandemonium E o Monstrum O segundo volume de Monstrum Peguei só três revistas porque senão meus vídeos ficam com mais de 20 minutos Não digo que esse não vai ficar Mas eu tento deixar eles um pouco menores A Atene Escarlate Ela é um projeto bem interessante Foi publicado pela editora Draco em 2017 Mas ele faz parte de um evento multimídia Que mistura literatura e quadrinhos De um universo criado pelo Eduardo Cassi Esse Eduardo Cassi tem uma pentalogia Tem cinco livros Que são livros de terror Que trabalham o mito do vampiro Mas de uma forma um pouco diferente É o lance dos imortais e tal E aqui na Atene Escarlate Ele vai trazer um desenvolvimento de uma das personagens Que ele tinha criado Mas contando a origem dela Não precisa ler o livro Eu não li os livros Para entender A Atene Escarlate E eu gostei bastante E mesmo esse Atene Escarlate Ele não é só quadrinho Ele vai misturar São três capítulos em quadrinhos Entrecortado por três capítulos literários E eles são complementares Embora dê para ler eles de forma independente Claro que, como eu disse, complementares Quer dizer que se você ler na ordem Lendo o quadrinho, narração Quadrinho, narração Você vai ter uma história muito mais completa As outras pessoas que participaram desse volume Além do Eduardo Cassi A gente tem o Rafael Fernandes Que é o editor da Draco Ele participa fazendo os roteiros das histórias O Cleiton e Loco É o principal desenhista Que vai fazer os dois primeiros capítulos em quadrinhos E o Daniel Canedo vai fazer o último capítulo dos quadrinhos Bem, o que conta a história? A gente vai até Roma do Júlio César Conhecer um centurião O maior centurião, assassino de todos Que infelizmente ele perde a esposa Depois que a esposa dele morre E nenhum deus ajuda a ela sobreviver Ele começa a blasfemar contra todos E enlouquece completamente O Júlio César não é bobo nem nada Chama ele para matar uma deusa Que estava atrapalhando o avanço Das suas tropas imperiais Pelo Egito E é nesse momento que a gente tem A origem da personagem Que vai ser a Minerva Bem, para não entrar em detalhes Para vocês serem surpreendidos Para a história Eu não vou contar exatamente O que acontece em cada um dos capítulos Mas basta saber que No primeiro e segundo capítulo A gente vai acompanhar esse Quintus Com a Minerva Qual que é o desenvolvimento Como que vai se proceder Esses dois personagens E o terceiro capítulo A gente vai ter só a Minerva Mas num momento mais avançado do tempo A gente já vai estar no século XVIII E aí o desenhista muda A gente tem o Daniel Canedo E a arte muda completamente É bem legal a imersão Que os dois desenhistas trazem para a história A mudança de desenhista vai pautar muito bem Essa mudança de tom e direcionamento Que os roteiristas estavam trazendo para a personagem Enquanto o Clayton tem uma arte mais limpa Com algumas partes bem interessantes No quesito narrativo Nessa quebra dos requadros tradicionais Impactando a dramaticidade do ritmo Dessa passagem que ele quer contar Dessa cena que ele quer retratar Eu acho que o Daniel Canedo Ele vai trazer uma arte muito mais obscura Vai representar muito mais Qual que é a sensação da Minerva Os sentimentos que ela está passando Nessa época Num tipo de arte que mistura Eu não sei exatamente Por causa do papel Eu não sei exatamente Se ela é a Guada de Nankin Ou uma pintura com o lápis grafite mesmo Quando você começa a espalhar o grafite Com o próprio dedo Que dá essa textura diferente Esses vários tons de cinza Ambientando Obscurecendo Toda a leitura Toda a ambientação Eu gosto bastante dessas diferenças artísticas Quando ela serve muito a narrativa Então vale a pena chamar a atenção Enquanto isso A parte do roteiro Ela é voltada para uma coisa mais introspectiva De certa forma Pela revista se tratar de uma narrativa híbrida A edição vai deixar as partes em quadrinhos Para trabalhar uma cena mais de ação Alguns recortes menores temporais E que representam mais E que necessitam mais de sequências de ação Impactam pelas sequências de ação Enquanto as partes narrativas Elas são introspectivas Narradas em primeira pessoa E elas pegam um tempo maior de história Uma cronologia Um desenvolvimento maior A cronologia aqui também Poderia estar em quadrinhos Mas aí precisaria de alguns volumes a mais Para ter um desenvolvimento melhor Para fazer mais sentido Para você ter o mesmo impacto Da descrição das cenas Ainda assim Ambas as partes Elas são, como eu disse Complementares E muito Muito interessantes Bem Tê Escarlate Já falei bastante sobre ela Vamos então para Monstro Do Carlos Figueira Sueli Mendes e Fabi Marques Aqui o Carlos Figueira Ele está fazendo uma proposta De minissérie em cinco partes Contando sobre a influência Dos sete pecados capitais Em cinco personagens Ao longo de cinco edições Que são lançadas Entre 2020 E agora 2021 Vai encerrar essa minissérie E a história vai se passar Em 1987 Numa mostra de arte particular Um ver-missagem Cada revista Vai pegar um personagem específico E os personagens Eles vão se encontrando Porque ela se passa De certa forma Ao mesmo tempo E é uma narrativa Bem interessante Para você conseguir amarrar Tudo isso Numa mesma Numa mesma temporalidade É um desafio Bem interessante Para o narrador Separar essa história Desses personagens Em edições únicas Para que elas façam sentido E ao separar essas edições Ele acaba dando Gêneros narrativos diferentes Todas são pautadas no terror Mas a primeira Ela tinha Um certo humor Ela vinha proterir Essa segunda Ela tem muito mais Cenas de ação Porque a gente vai acompanhar Esse Marvin Que é o chefe da segurança Do ver-missagem Ele foi contratado Para ser o chefe Da segurança do local E ele não imaginava A roubada Que ele ia se enfiar Como eu disse Ela é pautada Muito pela ação Uma ação desenfreada Que na verdade Existem alguns momentos De flashback Justamente Momentos de flashback Que o roteiro acelera Ao invés de quebrar A narrativa Bem Ele quebra a narrativa Mas ao quebrar a narrativa Ele mostra Uma sequência Que acelera O que a gente Estava acompanhando Então No momento Pós flashback A história Já está Numa velocidade maior E cada vez maior Acelerando cada vez mais É uma proposta Interessante De um desenvolvimento Narrativo Que tem como inspiração Os filmes De Buddy Cop Dos anos 80 Bem O nome Violeta Mortífera Não é à toa É muito Do Máquina Mortífera E o próprio Protagonista Ele é inspirado No personagem Do Danny Glover Pelo menos Fisicamente Mas apesar de ter gostado Da edição Eu fiquei meio confuso Em relação ao pecado Que a história Vai fazer referência O Carlos Figueira Aqui nesse Nesse texto Que ele Se apresenta Ele conversa Um pouco para o leitor Ele fala que os tomos De Violeta e Azul Que acompanham a história Eles indicam Os pecados Que seria a soberba E a preguiça Mas o que me passou Muito mais Do personagem Narrativa Me passou mais Que o Marvin Ele não tem uma soberba Ou preguiça Na verdade ele é covarde E ele tenta fugir Dos conflitos Antes Que o ruim Que aconteça O pior Para ele E nessa 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 ideia De covardia A gente pode pensar Que embora Não sejam Os sete pecados capitais Ele está dentro De um vício Ele está dentro De uma corrupção A corrupção Da prudência Que é um outro tipo De classificação De comportamento Que também Pode ser perverso Afinal Enquanto ele é covarde Ele se esconde Ele foge Da batalha E deixa seus Seus companheiros Para trás Deixando que eles morram Então A covardia dele Que traz A autopreservação E por autopreservação Exacerbada Talvez a gente pode Até ligar A uma certa Avareza Do próprio ser Ele acaba Deixando outras pessoas Morrerem Mata Outras pessoas Para que ele mesmo Não sofra Esse destino Então Essa parte Da narrativa Ligada Ao pecado Capital Que eu fiquei Meio confuso Eu achei Que ficou meio fraca A ligação Mas a história Ela é divertida A história O desenvolvimento De ação Ele é interessante Deixa um gancho Para o final Que vai ser desenvolvido Mais para frente As cores da Fabi Marques Que é uma outra colorista A Natália Do primeiro volume Não pode participar Não sei porquê Ela tem uma colorização Muito Muito bem feita E aqui na página Central Eu acho Que é a mais interessante Porque ela vai faltar Todas as salas Desse vernissagem Que está fechada Por grande parte Da história Mas quando ela é aberta E ela é transpassada Pelo Marvin A gente vê Cada sala Com uma cor diferente Com um personagem Diferente E que representa Um pecado Diferente Que o Carlos Figueiras Quer trabalhar A própria arte Do seu elemento Já está bem melhor Do que em primeiro volume Tanto na Na questão Da composição De página Aqui na primeira Na página de abertura A gente já vê Uma composição Bem interessante Como na caracterização Dos personagens Que eu gostei bem mais Nesse segundo volume Do que no primeiro Enfim Esse segundo volume Demonstra uma proposta De ação com terror E vamos ver O que vem pela frente Pelas próximas três edições Que estão prometidas Para esse ano Elas eram para sair Nesse primeiro semestre Mas por causa De pandemia Atrasos Papel caro Papel inexistente Provavelmente Devem entrar Pelo menos Pelo comecinho Do segundo semestre E para terminar O vídeo Real Dengue Pandemônio Que é do Ayrton Marinho Com Samuel Ságio Poxa O Real Dengue Primeiro volume Eu falei dele Aqui no canal Em 2017 Era uma história Que eu tinha Me divertido bastante Era um terror Gore Trash Que falava sobre Uma banda de rock Que estava fazendo Um pacto com o demônio O pacto saia errado E acontecia Um monte de Um monte de confusão Me lembrava muito Uma noite alucinante Na Army of Darkness Bem divertida A história Bem engraçada A história E que daria Para terminar Por ela Mas aí teve Uma continuação Que foi igualmente Interessante Mas Menos impactante Na verdade O que a gente tem Aqui em Real Dengue Pandemônio É um desenvolvimento De cenário Cria mitologias E necessita Continuação Bem Em Real Dengue Pandemônio A gente vai pegar A história De 2017 E continuar Imediatamente Depois Precisa ler Real Dengue? Eu aconselho Acho super legal Eu gostei bastante Daquela revista Porém Não tem tanta necessidade A gente começa a história Com o Tião O motorista Tião Que fez um exorcismo reverso Num dos carinhas Da banda do Real Dengue E incorporou um demônio Para prender o demônio Dentro do corpo Do garoto Porque senão O demônio Ia causar Mais problema Do que dentro Desse corpo O Tião O Tião No fim Ele não é só Um motorista simples Ele é o último membro Da Ordem dos Iluminados Que são Magos Caçadores de demônio Que tem Uma mega Super poder Enfim Ele está Com esse Com esse demônio Com esse problema Não consegue matar O demônio De jeito nenhum E aí o amigo dele Sugere que ele Seja levado Para Pandemônio É tipo uma realidade Paralela Onde tem Rinha de demônios Numa grande Arena E aí a história Vai se passar Numa grande luta De arena Que me lembrou muito Yuyo Hakusho O espírito Do Yuyo Hakusho Inclusive Com a apresentação De uma velhinha Que é alcoólica De um tal De Zaps Que é um dos senhores Do inferno Esse demônio Também que incorporou Tem segredos Escondidos Hel Dengue Pandemônio Ele vai Trazer Todas essas Batalhas Que são muito divertidas Como eu disse Muito pautadas Em Yuyo Hakusho Mas com uma ampliação De mitologia Extremamente interessante Que me Incita A continuar Eu quero Continuar a ler Eu quero saber O que é Esse universo De Hel Dengue Eu quero saber Quem são esses Inomináveis Eu quero Continuar A ler Hel Dengue Espero Que não demore Mais três anos Para sair A próxima edição O Ayrton Marinho Samuel Ságio Tem que fazer logo A próxima A próxima edição A continuação da revista Então é isso Eu acho que eu me Prolonguei mais Nessas três edições Mas são edições Que eu gostei mesmo Espero que o vídeo Não tenha ficado Muito longo Mas essas são Tei Scarlatti Monstrum E Hel Dengue Pandemônio Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o seu quadro Para o Facebook Me sigam no Instagram No arroba Para o Suga Onde eu falo Sobre filmes e séries Também me siga Acompanhe na verdade O podcast Fortaleza a Quântica Onde com alguns amigos Eu falo sobre filmes Séries Quadrinhos Num tempo maior Que dá para desenvolver Muito mais Essas questões E outras E outras discussões Se vocês conhecem Essas histórias Comentem aqui A gente conversa Comentários Tem o link da Amazon Não sei Acho que Tei Scarlatti Deve ter na Amazon Hel Dengue E Monstrum Não sei se tem Mas Entre em contato Com os autores E aí vocês compram Direto com eles Que vale a pena Não ter entreposto Ir direto para o autor Que é uma forma De incentivar Essa produção De quadrinho nacional São revistas Bem interessantes Acho que vale a pena Pelo menos experimentar É isso A gente se vê no próximo episódio Até mais Bons quadrinhos